Olá, sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Instituto Racine para mais um evento. Eu sou Elidia Baguibudarian, sou a diretora acadêmica e vim recebê-los para falarmos hoje sobre gerenciamento de riscos nas instalações farmacêuticas, com foco no propósito, nas ferramentas, ações e resultados, com base no ICH e PIX. Antes, porém, algumas considerações. Esse tema faz parte dos cursos de pós-graduação aqui do Instituto Racine, pós-graduação em engenharia farmacêutica, formação de auditores, gestão da qualidade, cursos intensivos na área também de qualidade, validação. Então, convido você a acessar o nosso site racine.com.br e conhecer os nossos programas disponíveis. Bem, o palestrante vai fazer a sua apresentação. Ao longo do tempo desta apresentação, vocês poderão formular as suas perguntas e comentários no espaço destinado a isso, e ao final da palestra, eu passarei, então, estas perguntas e considerações a ele, ok? Você pode ir fazendo essas perguntas, ao final, vamos ver todas que eu consigo passar para o palestrante, devido ao tempo que temos disponível para esta apresentação. Quero reforçar que é uma apresentação especialmente focada para a indústria farmacêutica, porém, pode servir de grande inspiração para profissionais de outras indústrias, como a indústria de alimentos, a indústria de cosméticos, produtos para a saúde, certo? E ele começa com uma abordagem, primeiro, introdutória, exatamente para aqueles que estão entrando em contato com esse tema pela primeira vez, mas para aqueles que já estão na área, que já conhecem as diretrizes ICH e PIX, também vale a pena enxergar esta nova abordagem ou estas considerações que o nosso palestrante Jorge Botet, que tem muita experiência na área, vai compartilhar com vocês. Bem, Jorge Botet, ele é graduado em farmácia e biologia, é doutor em farmácia pela Universidade de Barcelona, possui sólida experiência em produção farmacêutica e saúde pública, atuando em diversos países da Europa, América e África. É acadêmico honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, pela Academia Nacional de Farmácia. Tem publicados vários artigos, mais de 40 artigos, livros, atua como consultor para a indústria farmacêutica em assuntos de aconselhamento, qualidade e validação. E, diretamente hoje aí de Barcelona, com cinco horas de diferença, não é, Jorge? Te passo, então, a palavra para falar um pouco, então, sobre gerenciamento de riscos nas instalações farmacêuticas. Muito bem-vindo, obrigada pelo aceito ao convite e estamos aqui ansiosos para te ouvir. Boa palestra. Obrigado. Vamos começar, então, a palestra. Bem-vindos. Bom, vamos começar com uma ideia que eu acho que é muito importante. Na nossa vida prática, aplicamos continuamente o gerenciamento do risco. Isso é assim. Agora, por exemplo, estamos na época do Covid. Estamos aplicando continuamente também a análise do risco. Nós consideramos o perigo do vírus. Depois, consideramos a nossa situação pessoal. Então, as pessoas jovens e com boa saúde falam, nenhum problema, eu vou sobreviver e, portanto, vou fazer tranquilamente a minha vida normal, mais ou menos. As pessoas que têm problemas, eu sou velho, eu estou com má saúde, eu tenho problemas de coração, não sei o que é outra coisa, então, eu preciso de um controle muito estrito, vou ficar confinado. Olha, essa coisa tão simples é análise do risco. Então, a pergunta é, se para proteger a nossa saúde, que é muito importante, naturalmente, aplicamos análise do risco, por que não vamos aplicar isso mesmo para outras coisas importantes no nosso trabalho? Bom, essa é a ideia, essa é a coisa que fiz a ICH com a colaboração da PIX. A ICH, vocês conhecem, é a International Conference on Harmonization of Requirements. Essa agência internacional tentou de pôr ao dia as BPF. Qual é a ideia de pôr ao dia as BPF? Fazer que as BPF sejam aplicadas segundo um novo paradigma de qualidade, que vamos olhar seguidamente. E também dizer uma coisa, agora estamos falando de instalações, e alguma pessoa pode se perguntar, por que você está falando de coisas que a ICH aplica aos medicamentos para as instalações? Bem, muito simples, porque você precisa de instalações que mantenham a qualidade dos produtos. E, portanto, se você precisa de instalações que mantenham a qualidade dos produtos, então, isso quer dizer que você precisa aplicar o mesmo sistema que a proteção dos produtos. Então, vamos a falar do gerenciamento de riscos como uma aplicação também para os projetos farmacêuticos. Bem, temos aqui o paradigma de qualidade, que é o nosso primeiro apartado. Depois, vamos a falar de uma breve introdução ao gerenciamento de riscos. Em terceiro lugar, vamos falar dos projetos de instalações farmacêuticas. E, finalmente, em quarto lugar, faremos do gerenciamento de risco nos projetos de instalações. E acabaremos com algumas conclusões e com algumas referências. Bem, vamos a ver o primeiro apartado, que é o paradigma de qualidade do século XXI. Olhe, ao acabar o século XX, começou um processo de redefinição do paradigma de qualidade farmacêutica. Eu estou aplicando aqui a palavra progressiva, porque foi organizado pela ICH com diferentes guias ou diretrizes. Naturalmente, é o que falei, aplicado aos medicamentos. Mas a pergunta é muito clara. Podem existir medicamentos de qualidade se eles não são fabricados em instalações de qualidade? Naturalmente, a resposta é não. Por isso, a base de tudo é Quality by Design. Projeto da qualidade. Tanto em produtos como em instalações. Isso é o que vamos discutir nessa palestra. Olha, aqui eu considero importante uma coisa. Ver aqui que os guias do ICH que realmente têm definido esse novo paradigma de qualidade. Olha, aqui na parte de cima, temos as BPF tradicionais. Esas BPF são ainda boas, são mantidas. Mas temos sido complementadas com os guias que, isto é, qualidade do ICH. Quais são essas diretrizes que têm influência na qualidade? Olha aqui embaixo. Q7, Q8, Q9, Q10, Q11 e Q12. Ao lado tem o nome. Por exemplo, a Q7 é muito clara que é importante porque são as BPF para insumos farmacêuticos, para IFAS. A Q9 é muito importante porque é o assunto que estamos falando agora. A Q10 também tem muita importância porque é o sistema de qualidade farmacêutica. As outras têm menos importância para o assunto do qual estamos falando agora. E depois temos ainda duas mais, mais duas, que estão aqui no final, Q13 e Q14, que ainda não foram publicadas, mas como vocês podem ver pela denominação, não vão ter realmente muita importância neste assunto. Bem, vamos ver uma coisa importante e básica. Quais são as bases da qualidade no século XXI? Temos aqui quatro grupos. Primeiro grupo, obter produtos que atendam aos requisitos especificados. O que isso quer dizer em termos de projeto? Muito simples. Nós temos um projeto que deve conter exatamente as URS, isto é, os requerimentos do usuário. Portanto, nós definimos os requisitos e o que nós queremos fazer deve realmente atender a estes requisitos. Depois, aqui temos mais duas coisas. Devemos estabelecer e manter, naturalmente, um estado de controle. Embaixo, precisamos gerenciar a qualidade ao longo do ciclo de vida. Sim. Bem, isso, aplicado a um projeto, é também muito claro. Nas URS, vamos definir, provavelmente, que vamos precisar de sistemas automatizados. Esses sistemas automatizados devem estar, concordar, como é que falam as BPF. temos também o projeto. O projeto vai ser definido pelas URS, como eu falei antes, mas deve ser também, depois da execução, da construção do projeto, deve existir uma rasteabilidade. Isso é, temos uma ligação entre URS, requerimentos, e o que foi construído ou executado. Bem, terceiro, temos aqui, falamos aqui do gerenciamento de risco da qualidade. Naturalmente, é o que estamos falando agora. Falamos também do respeito das BPF e das BPE, ou as práticas de engenharia. Claro, lógico. E falamos que a aplicação das BPF e BPE deve ser feita com decisões baseadas na ciência, em ciência, e na avaliação de riscos. E tudo deve ser, a qualidade é muito importante e deve ser gerenciada. Como podemos gerenciar a qualidade? Muito simples, como um sistema de qualidade. Claro que vocês vão perguntar, é um projeto que tem um sistema de qualidade? Não, em princípio não tem. Mas, por isso, estou dizendo aqui, precisamos fazer uma coisa. Precisamos integrar um sistema de qualidade da empresa, seja da nossa empresa ou seja da outra, ou bem, vamos definir um plano de qualidade específico para o projeto. Isso é, vamos ter um programa, um plano, um sistema de qualidade simplificado para o projeto. E vamos trabalhar com esse sistema de qualidade. Bem, o ciclo de vida, também um dos requerimentos do paradigma de qualidade. todas as etapas de um projeto ou de qualquer coisa que seja feita estão interligadas entre elas. Por isso, é muito importante que realmente ter a capacidade de controlar todas estas etapas. Então, por isso, podem ver uma coisa aqui. Temos, primeira etapa, desenvolvimento conceitual do 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 projeto. Temos requerimentos do usuário, temos seleção do fornecedor, temos redação do projeto e temos aprovação do projeto. Então, olhem aqui, temos, depois dessa primeira etapa, que corresponde mais ou menos ao mesmo que temos falado para os, o que normalmente falamos para os medicamentos de desenvolvimento, temos realização do projeto. O projeto é construído, é verificado e depois, já naturalmente, bem, chega a posta em marcha do projeto. Depois, aqui embaixo, fazemos outra coisa. Temos já o projeto. Esse projeto vai começar a manufatura, a fabricação, vai começar a operação. Então, aqui o projeto já é confundido como ciclo de vida do medicamento. E aqui temos a descontinuação. Isso também é considerado, em caso de instalações, tem uma importância, digamos, menor, em geral. Mas aqui, não é o objeto da nossa palestra. Vamos passar o seguinte slide. Agora não está, é só um momento, vamos sair aqui. Agora. Bem, o seguinte slide. Aqui temos o ciclo de vida das instalações. Olhem uma coisa interessante. Aqui, à direita, temos o projeto farmacêutico. O ciclo de vida do projeto farmacêutico, do qual já falamos na diapositiva, no slide, presidente. Bem, olhem, aqui tem as quatro etapas. À esquerda, aqui no meio, temos o ciclo de vida do medicamento. Começa com o desenvolvimento de IFAS, continua com a fabricação comercial de IFAS, depois, vem o desenvolvimento do medicamento e depois, temos a etapa já de transferência tecnológica, fabricação comercial do medicamento e depois, aqui também, a descultivação. Olhem uma coisa, aqui, o projeto farmacêutico conflui como ciclo de vida do medicamento aqui, na parte de fabricação comercial, porque as duas coisas são juntas. O medicamento é feito, o medicamento que foi desenvolvido é feito nas instalações. Aqui, eu estou também falando das diretrizes do ICH que tem relação com cada uma das etapas. Aqui, Q11, já falei, Q7, as BPF para IFAS e aqui, muito importante, nessa parte, não existe nenhum Q. Por quê? Muito fácil, porque aqui continuamos com os BPF tradicionais. Envolvendo tudo, porque é muito importante, que nome, o que estamos falando agora, o gerenciamento do risco para a qualidade. E aqui, é tudo, ainda mais, Q10. Por quê? Q10? Sistema de qualidade. Precisamos gerenciar a qualidade em todo o conjunto. Sempre, em cada etapa do ciclo de vida, vamos a gerenciar a qualidade. Sim? Bem, agora já vamos, depois dessa introdução, na parte do que o novo sistema, o novo paradigma, de qualidade, vamos a falar, vamos a fazer uma breve introdução ao gerenciamento de riscos. Isso é muito básico, mas eu acho que é uma ideia geral e importante para todos os participantes na palestra. Olha, temos um perigo, esse perigo pode se convertir em um dano, aqui. Então, o risco é o que liga as duas coisas. O risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e da sua severidade. Sim? Então, se temos risco, precisamos fazer um gerenciamento deste risco. Isso é conhecerlo e controlá-lo. Bem, perfeito, aqui. E depois, se temos um risco, temos também outra coisa. Temos aqui, desculpe, temos aqui a redução do risco. O que quer dizer redução do risco? O risco, como vamos saber, é uma coisa e tem diferentes níveis. Então, o intuito não é gerenciar o risco, claro, mas gerenciamos o risco como? Mantendo o risco mais baixo possível e vigilando que sempre o risco fica neste nível baixo. Essa é a ideia. Bom, vamos ver a seguinte. Aqui, simplesmente, uma ideia filosófica que acho que é muito importante. Há muitas vezes, eu acho que há uma certa confusão como que o risco é a segurança. Olha, nós ficamos num carro e a nossa ideia é não ter nenhum problema, mas nós sabemos que podemos chegar sem problemas, mas também podemos ter um acidente aqui na parte de cima. Portanto, qual é a ideia? Podemos assegurar que quando vamos sentar no carro não teremos um acidente? Não. Infelizmente, não podemos. Então, o que podemos fazer? Risco existe. Diminuir o risco. Como? Fazendo as hoes. Não sei. O carro é novo, tem sistemas de direção assistida, tem airbags, tem coisas assim. Nós estamos, não bebemos cachaça antes de sentar no volante e coisas assim. Bem, esse conceito pode ser transferido, é transferido realmente para o mundo farmacêutico. Por exemplo, aqui temos esterilidade. A esterilidade é exatamente um valor absoluto, como o nosso problema como carro. Para nós, a vida é um valor absoluto. Portanto, o que quer dizer? Nós temos aqui um recipiente, temos uma ampola, o que seja, e vamos a fazer um processo de esterilização e o nosso algo é ter um valor absoluto. Isso é, nenhum micro-organismo viável. Então, a pergunta é, isso é fácil? Não, isso é difícil. Por quê? Porque os nossos procedimentos de esterilização não possuem um valor absoluto, porque nesse mundo não há nada absoluto. Tem um valor relativo. Claro, se for possível aplicar 3.000 grados de temperatura, naturalmente, não existiriam micróbios, mas isso não é possível porque destruiríamos o medicamento. Então, a coisa mais importante é justamente isso, que definamos um nível de segurança. Vocês já conhecem que na esterilização o nível de segurança é probabilidade de sobrevivência inferior a um milhão. Bem, como fazemos o estudo? Muito simples. Nós temos um processo no qual há entrantes, coisas que saem, e depois, no meio desse processo, nas operações, habrá perigos para os quais existirão riscos respectivos. Então, vamos estudar o processo, vamos ver se há perigos significativos, vamos perguntar se podem ser controlados, e a ideia é que vamos a poder controlar os perigos e que vamos ter um nível de risco aceitável ao final. Se não for assim, precisamos modificar o processo. Isso é a ideia. Nós vamos estudar uma instalação e precisamos chegar ao final à conclusão de que o nível de risco é baixo. e, se não for assim, vamos modificar a instalação. Nesse caso, o projeto, claro. Bem, aqui também uma ideia muito simples sobre o nível de risco. Claro, o risco pode ser muito baixo ou muito alto. Então, logicamente, se é baixo e insignificante, digamos, vamos aceitar o risco. Risco inaceitável. vamos assentar em um avião que seja muito velho, que seja muito ruim, que o piloto esteja bêbado, naturalmente, não. Por quê? Porque o risco é inaceitável. Agora, por exemplo, mas o risco, mas o risco, não, o nível de risco não define sempre o que nós vamos fazer. Por quê? Vamos a pôr um exemplo como o COVID. Agora estamos falando da vacina do COVID. Sim. Todos estamos pensando que vai ser uma coisa que vai ser muito positiva para a humanidade. Precisamos realmente de uma vacina. Mas a questão é que a vacina, quando vai ser lançada por causa da pressa, não terá sido muito experimentada, não terá sido muito desenvolvida com muitos ensaios. Portanto, terá um nível de risco mais, provavelmente, mais alto que as vacinas tradicionais. Mas a questão é clara. Temos um problema muito grave como o COVID. Portanto, precisamos que esse problema, eliminar esse problema. E, portanto, vamos aceitar um risco maior. Em resumo, o risco é uma coisa que vai ser aceitado em relação com as vantagens. Se as vantagens são supermos e inconvenientes, poderíamos aceitar um risco mais alto que em outro caso. Portanto, a aceitação do risco depende das vantagens e da situação. Bem, ciclo de vida do gerenciamento de riscos. Não é muito interessante falar muito aqui porque vocês já têm visto. Começamos por uma determinação, vamos até um controle e, finalmente, quando aceitamos o risco aqui na direita, por quê? Porque tem um nível que, comparado com as vantagens, é bom. Então, vamos, já podemos passar a fabricar normalmente e monitorar o risco durante a fabricação. Depois, outra das coisas que tem o novo paradigma de qualidade é a necessidade da melhoria contínua. Eu não tenho falado até agora de melhoria contínua porque isso é aplicável nos medicamentos, mas muito dificilmente nos projetos de engenharia. Mas, em geral, a ideia é que deve existir uma revisão do risco porque a ideia é que o risco vai diminuir com o tempo. Então, vamos começar, talvez, por causa que eu falei do COVID, vamos começar com um risco relativamente alto por causa das vantagens, mas depois vamos tentar de reducil progresivamente. Bem, vamos falar dos projetos de instalações farmacêuticas. Olha, para começar, eu acho que é muito importante ter na cabeça uma ideia muito clara. Os projetos começam como um grande problema que basta. Por quê? Porque há diversas partes, pelo menos duas. À esquerda temos o cliente, que é o laboratório. À direita temos os fornecedores, sejam de projetos, sejam de equipamentos. Então, quer dizer que há duas pessoas. E essas duas partes, ou mais, para essas partes existem matérias pertencentes a diversos domínios técnicos. depois, precisamos fazer estimativas e projeções futuras num projeto. Infelizmente, não temos a rola de cristal, portanto, é difícil. Depois, se há diversos interlocutores, teremos mentalidades diversas. Provavelmente, incluso, poderemos ter idiomas diferentes. Isso é um problema. E depois, também, nessas mentalidades, existiria o conhecimento das BPF e das boas práticas de engenharia, porque podemos imaginar que um lado tem um conhecimento ótimo de uma coisa e no outro da outra, mas é preciso que as duas tenham o mínimo conhecimento das duas coisas, senão as coisas não vão sair bem. Esses problemas fazem que os projetos não sejam fáceis. vamos a ver outra coisa. No projeto, no agenciamento do risco, na análise de riscos nos projetos, a primeira coisa que devemos fazer é conhecer realmente não o problema ainda, o item, o elemento, e depois vamos a tentar de conhecer os problemas desse item. Como podemos estudar o item num projeto? Naturalmente, precisamos um sistema sistemático de estudar. Por exemplo, poderia ser assim. Primeiro, vamos a estudar a localização. Depois, vamos a ver os edifícios. Os edifícios, projetos de construção, tipo de construção, altura das áreas de produção, teto sobre as áreas de produção, espaço técnico, iluminação, áreas de produção, divisórias interiores, que, naturalmente, agora, normalmente, são sempre panéis. Tudo isso vai nos dar exatamente a área, o espaço, no qual vamos estudar os perigos. Depois, temos organização. Precisamos determinar o layout das áreas de produção, mas o layout vai depender dos equipamentos, dos processos, dos sistemas de transporte, também, se vão existir áreas de armazenamento temporário, e, naturalmente, basicamente, dos processos de produção planejados. O acabamento das salas, vão ser salas limpas ou não, também, depende dos processos. Laboratório de controle de qualidade, vai existir ou não? Áreas de recepção, como o ser, aqui eu estou dando algumas das ideias básicas delas. Zonas auxiliares, definidas de acordo com as necessidades, aqui isso é mais variável. Áreas de armazenamento, também, vai existir um centro logístico ou vamos armazenar os produtos no local? Não sei. E, depois, também, vamos determinar se vai ser mais grande ou mais pequena, em função do sistema de trabalho e das características da nossa unidade. Finalmente, temos aqui o equipamento. Claro, o equipamento, como vai ser definido? Vai ser definido em base às operações que vamos determinar. Então, vamos definir que operações e que técnicas vamos utilizar para fazer estas operações. Isso vai definir o equipamento. Também, o tamanho do lote vai definir o tamanho do equipamento. E, depois, vai ser multiuso, vai ser dedicado, não sei. Instalação. Os equipamentos, os mais grandes, sem dúvida, requerem áreas técnicas. Portanto, precisamos conhecer quais áreas técnicas teremos na nossa instalação. Depois, finalmente, utilidades. As utilidades, são definidas indiretamente ou diretamente pelo equipamento. Temos definido o equipamento, já podemos definir as utilidades que vamos a precisar. Olha, a pergunta, que utilidades vou precisar? Muito importante. Outra pergunta importante, áreas técnicas, onde vão ficar essas utilidades? Não sei, depende de outras coisas. Localização do equipamento, o sistema de ar, os climatizadores vão ficar acima das áreas de produção, que é o melhor, mas tem problemas de peso, coisas assim, ou vão ficar ao lado. Não sei, isso vai depender. depois, em função dos processos, vão precisar definir salas limpas e as salas limpas vão precisar definir paralelas a classificação, a temperatura, talvez humedade, preços diferenciais, etc. E, finalmente, aqui já mais secundário, desde o nosso ponto de vista, o tratamento de esgoto e detritos. Tudo isso já é uma ideia que temos de ter muito clara na cabeça para começar a fazer o estudo dos perigos e depois dos riscos. Depois, também, como vai ser a nossa unidade farmacêutica? Não sei, pode ser muito variável, mas, olha, normalmente, em uma unidade farmacêutica falemos convencional, temos uma área de armazenagem, como essas sub-áreas de amostragem, recepção, despacho e o depósito geral de armazenagem. Depois, vamos ter um controle de qualidade, talvez. Depois, teremos, logicamente, a parte mais importante, a área de produção, na qual podemos considerar uma área de pesadas e diversas subunidades. Claro, aqui as subunidades vão depender, logicamente, dos processos, das operações dos produtos. Depois, vamos ter uma área pequena, claro, de controle de qualidade em processo, que vai estar ligada à área de controle de qualidade. E depois, à direita, temos áreas auxiliares de serviço, que são muito variáveis, e dependem, também, aqui, a muita influência da vontade do laboratório. E depois, vamos ter as áreas técnicas, que vão ligadas ao que falamos anteriormente em termos de utilidades. isso devemos também ter na cabeça. Outra situação, imaginemos que o nosso laboratório é uma unidade de contenção biológica, porque estamos com microorganismos perigosos. bom? Então, vamos precisar ter na cabeça a coisa que aqui é esquematizada. Por um lado, vamos precisar de segregação. Isso quer dizer uma área fechada, com controle de derrames, controle de erosões, com equipamentos dedicados e com sistemas fechados. Vamos ter aqui uma entrada controlada e um acesso limitado. E a saída, vamos precisar, à direita, descontaminação. Depois, se olhamos aqui embaixo, vamos ver que isso que eu falava mais acima, de projeto apropriado, quer dizer, vamos precisar superfícies estancas e resistentes para lavagem e desinfecção, vamos precisar ou ter a possibilidade de fechar as salas para descontaminação e também uma recolhida controlada dos desperdícios e fruentes. E precisamos destruir as culturas antes de que elas saiam da área de confinamento. Armazenar seguramente os agentes biológicos depois que os operadores sejam vistos do exterior, isolação de outras áreas do edifício, isso é muito importante e vai depender exatamente dos microorganismos que vai ser aqui manipulados e finalmente o sistema de tratamento de ar, a SHVAC, H-A-B-A-C. Claro, vamos a classificar o ambiente para proteger o produto, mas vamos a precisar pressão negativa com tensão para que não saia e ao redor, em volta, vamos ter pressão positiva para proteger o entorno, para proteger o exterior. não haverá circulação de ar, será 100% exterior e finalmente vamos a filtrar ou incinerar o ar extraído. Essa é a ideia. Bom, isso para a contenção biológica. E finalmente temos outra possibilidade, hoje é muito frequente, laboratório biotecnológico. Aqui vamos ter a necessidade de compreender o que é que é representado. Temos duas partes definidas clásicamente, a área amontante, upstream, e a área ajuzante, downstream. Que temos na área amontante? Bem, temos a área destinada ao sistema biológico, onde o sistema biológico é mantido. Como é mantido? Preparando meios de cultura e preparando também os inóculos para, aqui no meio, área de cultura, fermentação. Aqui são preparados também meios de cultura para a cultura do bichinho e depois reatores de produção onde é feita a cultura. Depois, na parte de baixo, juzante, temos área de colheita e recuperação do IFA, o IFA que já foi reproducido na parte superior. Precisamos preparar tampões para a dilução. Aqui temos reatores de colheita e recuperação e equipamentos de separação e purificação. Diversos filtros, cromatógrafos, centrífugas, etc. E depois poderíamos ter uma área de preparação do produto terminado, que é exatamente o mesmo que temos falado antes do laboratório convencional. Se é no laboratório biotecnológico é terminado o produto final. Se não, se apenas ele está produzindo IFA, aqui essa parte não existiria. Bom, vamos a falar da parte mais direta de gerenciamento de risco nos projetos de instalação. Olha, eu falei aqui que a análise de perigos em um projeto é um elemento essencial do novo paradigma de qualidade. Portanto, vamos aplicá-lo. Para isso, precisamos de duas coisas. Conhecer bem o assunto. E justamente é o que eu tentava fazer até agora. Isso é, explicar muito bem o que é um projeto, as coisas, que existem em um projeto, ter na cabeça das coisas e depois, naturalmente, infelizmente, claro, também é preciso conhecer como essas coisas operam. Porque se eu não tenho uma ideia de qual é o funcionamento do sistema HVAC, por exemplo, dificilmente eu vou poder conhecer se é bem projetado ou não. Depois, aqui já, imaginando que conhecemos bem o assunto, vamos determinar a ferramenta para realizar a análise de riscos. E depois vamos estabelecer um procedimento de trabalho e vamos comentar essas coisas. Bem, antes de passar às ferramentas, eu acho que é muito importante dizer três coisas. Primeiro, e já, mais ou menos, já falei um pouco disso. se não conhecemos as boas práticas de engenharia, se não conhecemos o que é a engenharia, dificilmente vamos poder fazer uma análise de riscos. É lógico. Segunda coisa, ao começar um projeto, normalmente não temos informação para avaliar formalmente os riscos. Portanto, a análise que vamos fazer normalmente concerne apenas as medidas técnicas ligadas ao projeto. Semintervenção realmente da unidade, do gerenciamento posterior da unidade. E terceiro, a avaliação concreta dos riscos exige conhecer também as medidas de organização que serão aplicadas e isso apenas é conhecido pelo laboratório que vai receber as instalações do projeto. Bem, ferramentas. Muito interessante também, ferramentas. Aqui temos a diretriz ou guia Q9 da ICH que dá muita informação sobre as ferramentas para análise de risco. Enfim, eu acho que não existem as ideias em geral, eu vejo que não existe uma ideia muito clara. Por quê? Porque a maioria da gente acredita que a única ferramenta que pode empregar é a FMECA. isso é sempre análise de risco igual a FMECA. Análise de criticidade de modo efeito de falhas. Isso, a FMECA é uma ferramenta muito boa, particularmente quando já tem muita informação de uma coisa e para a melhora contínua é ótima, mas para fases preliminares não é assim. Por isso, aqui vamos a, eu vou falar basicamente da PHA ou a análise preliminar de perigos que é uma FMECA simplificada se vocês querem. Não simplificada, digamos simplificada porque temos menos, não temos tanta informação. Uma coisa importante aqui também, a leição deve ser feita em função da disponibilidade de informação, por isso estou falando disso, depois da formalidade requerida. naturalmente, se você vai trabalhar com um japonês que vai utilizar uma ferramenta determinada, você precisa empregar a mesma ferramenta, claro, mesmo se você gosta muito dela, claro. E depois, do nível, e depois da formalidade requerida, já falei, e do algo de análise, depende do que eu quero fazer. O algo fica mais ou menos aqui no meio, nessa parte do meio, indicado os alvos principais dessas ferramentas. vamos a ver, já, entrar diretamente na nossa ferramenta PHA. Nessa ferramenta, em princípio, não quantificamos o risco, nós apenas determinamos a significação de cada perigo detectado. Qual é o intuito? Eu escrevo aqui, verificar que para os perigos considerados significativos, existem medidas de controle adequadas. Essa é a ideia, eu acho, de uma análise de riscos num projeto de instalação farmacêutica. Como podemos fazer isso? Aqui estou mostrando a tabela que estou normalmente empregando. Olha, começamos aqui pela esquerda. Assunto item. Isso, naturalmente, pode ser, podemos dividir a tabela em tabelas separadas, então, para cada tabela, cada assunto ou item tem uma tabela particular. E assim podemos ganhar espaço. É melhor normalmente. Aqui vou mostrar um exemplo disso. Depois, aqui no meio, temos a parte mais importante do estudo. Eu creio que o melhor é fazer uma divisão como é mostrado aqui. Primeiro, determinar o tipo de perigo. Depois vamos ver isso. Ou a origem do perigo. Depois, origem do perigo. Depois, causa e efeito. O efeito, eu escrevi aqui efeito porque eu precisava fazê-lo, mas normalmente vocês não vão empregar nunca efeito. Por quê? Porque o efeito é muito claro. E o produto é ruim. Então, se em todos os casos o produto é ruim, já não precisa estar falando sempre a mesma coisa. Portanto, pode eliminar tranquilamente. Depois, fora disso, é significativo. Claro, isso é o que vamos determinar. Temos determinado um perigo. vemos qual é a origem. Vemos qual é a causa. Então, a pergunta é significativa. Claro, para determinar isso, você precisa conhecer as boas práticas de engenharia e também as BPF. E depois, medidas de prevenção. Isso já é parte do projeto. No projeto, temos identificado os possíveis problemas. Então, você deve dizer, deve escrever que para isso os problemas foram detectados e você tenha aplicado medidas de prevenção. Bem, já falei que é muito importante uma organização dos assuntos e itens. Você já conhece mais ou menos como é a planta, vamos ver como pode ser um pouco a distribuição. Por exemplo, isso é muito prática. Temos três áreas principais, recintos, utilidades e equipamentos de produção. Então, os recintos podem ser com projeto ou sem projeto sanitário. As utilidades podem ser muito variáveis e os equipamentos também. Então, você pode ver uma coisa. Uma sala sem projeto sanitário, e não estou falando de HBAC por uma razão muito simples, porque é como um escritório, não tem muito problema. Mas, claro, nas salas, os recintos que têm projeto sanitário e que são salas limpas, então, aqui é muito importante, já falei, classificação, pressões, etc. Tipos de perigos. A minha experiência mostra que uma das mais dificuldades na análise de riscos em um projeto, como do que estamos falando agora, é ter um sistema prático para determinar e classificar os perigos, porque você fica lá, você fica diante do projeto, você deve, naturalmente, determinar os perigos, e a parte é mais difícil, porque se você já conhece o perigo, depois normalmente já pode determinar as medidas de prevenção, se conhece as boas práticas. Mas o problema, como vou fazer se é uma coisa tão variável? Então, eu estou propondo aqui um sistema que eu acho que é muito prático, eu aplico esse sistema e normalmente todo mundo que o conhece fica muito contente com ele. Naturalmente, também, embaixo do slide, estou dizendo uma coisa interessante também. Normalmente, estamos falando, porque estamos no mundo da farmacia, estamos falando de BPF, claro, mas um laboratório, num projeto, em geral, quando você vai fazer um estudo dos perigos, você precisa também levar em conta não apenas os perigos farmacêuticos, mas também perigos que não são farmacêuticos, mas que devem ser considerados, sem dúvida, protegidos do pessoal, protegidos do meio exterior, etc. Então, vamos também aqui, logicamente, considerar eles. Olhem, aqui, tipos de perigos. Na parte superior, azul, temos os perigos BPF, digamos, para a qualidade dos produtos. Quais são? Contaminação externa, contaminação cruzada, erro mistura, degradação, e falha de equipamento. Bom, como eu falei, a parte mais inferior, verde, temos perigos que não são diretamente BPF, mas que estão ligados. Por exemplo, segurança do pessoal e do meio ambiente, o que, às vezes, é nomeado é M. Bem, que coisas vamos a incluir, poderíamos incluir aqui? Produtos nocivos. Isso vai ter uma influência muito importante no projeto. Depois, agentes biológicos. Existem ou não existem? Acidentes. E, finalmente, também, contaminação. Na parte superior, tínhamos contaminação externa, contaminação cruzada, e aqui, vamos ter contaminação ambiental. Na parte baixa do slide, eu digo duas coisas que já, das quais, mais ou menos, já falei, mas que eu acho que são muito importantes. Olha, no estudo do projeto, nós podemos apenas estudar medidas de carácter técnico, isto é, medidas que envolgam as instalações. Entanto, que na direita, eu digo que esse projeto, esse estudo, esse análise de riscos que vamos fazer para o projeto, depois, mais tarde, pode ser ampliado. Por quê? Porque, então, podemos também levar em conta as medidas de carácter organizativo, as que envolvem o gerenciamento, que vai aplicar o laboratório. Então, aí sim que é possível, já, é claro, determinar quantitativamente o risco. Por quê? Porque já temos, conhecemos os perigos derivados do projeto e vemos como é o comportamento dos perigos e as medidas aplicadas para o controle destes perigos na fase de pós-projeto, como sistema de qualidade do laboratório. Bem, então, isso, aplicado praticamente, aqui estou dando apenas um exemplo. Olha, aqui na parte superior estou falando projeto de unidade A. esse é o assunto. Depois, essa tabela é dedicada a um tipo de perigo. O primeiro da minha lista, contaminação exterior. Então, aqui eu tenho três colunas. Primeira, origem do perigo. Já eu sei que apenas vou estar, vou focar na contaminação exterior. Vejamos quais são os possíveis origens da contaminação exterior. Vamos analisar. Então, na primeira coluna eu vou escrever todas as causas, não as causas, desculpe, mas as causas e depois origem as fontes do perigo. Então, por exemplo, vamos a ver aqui. Temos origem do perigo, ar. Sim, qual é a fonte principal de contaminação que tenho no interior de um laboratório? Ar contaminado. Bom, bem, por que esse ar é contaminado? Vamos a ver possíveis causas. entrada de ar sem filtrar, entrada pelos dutos do sistema de captação de pó, localização inadecuada do laboratório, entrada de contenedores sujos que vão contaminar o ar, unificação do ar com vapor a água contaminada, etc. Então, aí, aí, à direita, estou definindo sistemas que vou aplicar no meu projeto para controlar essa causa. Então, podemos imaginar mais causas de contaminação exterior para agarradores, nas instalações, água, depois vapor, ar comprimido, gás comprimido. Em cada um deles estou determinando quais são as possíveis causas dentro dessa área que eu vou apor, então, vou determinar que esta causa é controlada por uma medida que já foi determinada na minha instalação. Essa é a ideia que eu acho que é mais importante. Naturalmente, esse é um exemplo muito simplificado porque aqui, no meu slide, não podemos fazer tabelas muito complicadas porque, então, ninguém pode lê-las, mas, aqui vocês têm a ideia. Naturalmente, se eu volto para trás, você vai ver que vão precisar fazer tabelas para cada um dos ítems que vocês têm aqui, contaminação cruzada, erromistura, em cada uma delas vocês vão aplicar exatamente o mesmo sistema que já tenho falado. Bom, isso é a ideia. Então, com isso vocês já podem fazer um estudo realmente ótimo. Realmente, eu posso dizer que eu estou fazendo estudos, estou aplicando este método, é muito bom, porque dá os resultados e não tive nunca problemas com esse sistema. Então, vamos fazer conclusões. Primeira, conclusão. Produtos de qualidade são apenas obtidos em instalações de qualidade. Por isso, estamos já falando muito tempo sobre isso. O paradigma de qualidade estabelecido pelo ICH para os medicamentos marca também um caminho para as instalações. depois, há dois elementos básicos para assegurar a qualidade nos projetos. Dispor de um sistema ou plano de qualidade e gerenciar o risco. Gerenciamos a qualidade e aplicamos o gerenciamento de risco. Quarto, o intuito de gerenciamento de risco é duplo. Primeiro, conhecer. Depois, verificar que os perigos são identificados, compreendidos e que existe prevenção para o controle adequado. Isso é o que temos falado até agora. E, finalmente, levando em conta o nível de conhecimento existente num projeto, uma ferramenta simples como PHA é muito prática. Eu acho que é a mais prática que existe. Bem, isso é tudo. Aqui vocês têm, desculpa, aqui vocês têm as referências básicas do isso que temos falado. E aqui queria mostrar para acabar a minha palestra um exemplo de instalação que foi um grande sucesso. No sul da França há uma via, uma rodovia construída pelos romanos há dois mil trecentos quarenta anos. Eu posso olhar, eu estou aqui sobre a rodovia, essa fotografia foi feita há uma semana, isso quer dizer que é atual, não é velha. Então, olha, os romanos têm feito um projeto que depois de dois mil trecentos quarenta anos ainda é bom. Isso é o que devemos fazer. não sei se os romanos infelizmente aplicaram análise do risco, mas é muito provável, porque, olha, que eles trabalhavam muito bem. Então, eu preciso apenas dizer uma coisa, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Jorge, por sua apresentação. Temos inscritos de várias regiões, inclusive fora do Brasil, bastante gente assistindo, porém, poucas perguntas ainda, caso alguém tenha uma questão, pode mandar, que ainda dá tempo. E eu vou te fazer uma primeira pergunta, Jorge. Por favor. Logo no início da sua palestra, você falou sobre aceitação de risco. Inaceitável, aceitável ou insignificante? Como as empresas definem? Qual é o risco aceitável? Claro, você está fazendo uma pergunta muito difícil. Exatamente. E eu acho que a parte mais complicada do risco, por isso, olha uma coisa, na minha palestra, eu não falei realmente de risco. Falei de risco, mas falei basicamente da significação dos perigos. Dos perigos. Por quê? Porque realmente o risco apenas pode ser determinado com muita garantia, com muita realidade, se você conhece muito o mesmo problema. se você tem muita informação, então você pode mais ou menos, porque em realidade o risco é determinado em função da situação e também das vantagens da situação. Se você vai obter um produto, se o produto ou como diria, se você tem um sistema muito bom, então você já vai ter um risco muito baixo. Por exemplo, se você tem um sistema qualificado de estilização, você vai ter já um risco baixo. mas claro, concordo com você realmente, o risco é uma coisa pessoal, mas claro, por isso, ouve que vocês falam de comunicação do risco. Por quê? Porque você precisa comunicar o risco a um inspector. Então, toda uma lógica desde a análise até o momento que você determina o risco. Então, você conhece o problema, você deve conhecer o risco. Esse risco deve ser lógico. Infelizmente, não existe a possibilidade de definir um risco de um jeito objetivo. É impossível. Isso é a realidade. Mas se não quer dizer, por exemplo, eu falei do exemplo do COVID como agente. Naturalmente, nós não conhecemos exatamente o risco, mas não aplicamos. Nós olhamos e temos uma guia de risco em função dessa ideia atuamos. É assim. Sim. Porque também sempre corremos o risco de não avaliarmos corretamente o impacto do risco, certo? Claro, evidentemente. É assim. Exato. Eu queria te pedir um conselho. Você estava falando sobre o início de um projeto quando a indústria vai fazer a requisição para a engenharia fabricar ou produzir as suas instalações. como que o usuário deveria se dirigir ao engenheiro que vai fazer o projeto. Exemplo, sistema de ar. Preciso de um sistema de ar para produzir produtos estéreis. Como ele deve se dirigir para construir essa user requirement corretamente e não aparecerem os problemas lá na frente? Qual conselho você dá para a gente aprender a pedir para o engenheiro como devemos fazer para ter pouco risco? A sua primeira pergunta foi muito difícil e a segunda também porque olha uma coisa sim porque realmente eu trabalho muito com isso e infelizmente eu sempre estou dizendo que as UREs são muito importantes mas infelizmente são importantes mas frequentemente são muito ruins então eu não sei nos países que tem mais mais avançada a tecnologia normalmente eles podem fazer UREs mais ou menos boas também claro uma coisa que eu queria dizer eu acho que é uma coisa importante acontecer se eu sou eu quero eu sou um laboratório eu quero ter uma instalação para fazer alguma coisa se eu não tenho clara a ideia de como deve ser essa instalação eu não posso fazer requerimentos mas eu já falei que o problema da análise do risco é que eu preciso conhecer se eu não o conheço por exemplo eu posso dizer não sei se há muitas mais perguntas mas eu queria dizer uma coisa por exemplo eu estou trabalhando muito em todo o mundo para fazer análise de riscos é muito frequente chego alto a um laboratório que me diz olha temos um problema o inspector falou que nós não temos análise de riscos ah muito bem faça análise de riscos então a minha ideia é que eu posso sentar com eles discutir e fazer uma análise de riscos mas muitas não de muitas vezes às vezes elas falam não, não, não você faça o seu análise de riscos então esse análise de riscos que eu faço tem um valor muito baixo por quê? porque análise de riscos é uma coisa que apenas pode ser feita se você conhece muito bem a situação do laboratório mas infelizmente é assim para voltar aos requerimentos do usuário eu tenho visto muitas vezes gente que chega para uma engenharia e fala eu quero um laboratório ah sim qual? ah não sei você pode fazer alguma coisa depois eu vou ver o que eu vou fazer então não há URS mas por resultado também posso dizer que é catastrófico normalmente sim, sim bem muito bem Jorge quero novamente agradecer por sua participação sua disposição em estar aqui conosco convido novamente a todos que estiveram aqui conosco que visite o nosso site conheça nossos programas professor Jorge também tem livro editado pelo Instituto Racine sobre instalações não professor Jorge? figura lá na bibliografia exatamente então está bem então muito obrigada encerro então o evento de hoje e agradeço a todos pela participação Música 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 Legenda por Sônia Ruberti